Música 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 Que chelte! Você tem de bom coté! Tem de bom coté! Oh! Oh da graça! Ah, você tem de lento? Ah, você tem de lento aí, hein? Raja, faz de tudo. Não tem que lancer! Oh! Não tem que lancer, não tem que lancer. Não tem um barco de vent, João! Só que eu posso fazer o barco, vai para o barco da luz. Veja, ela não tem que lancer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.